Quiz Brasil Estados e capitais Será que você sabe as capitais dos estados brasileiros? Vamos fazer um teste? Qual é a capital do Espírito Santo? Cuiabá, Manaus ou Vitória? E aí, qual é a capital do Espírito Santo? Vamos pensar? Vamos ver a resposta? Vitória Qual é a capital do Rio de Janeiro? Alagoas Goiânia Rio de Janeiro Qual delas? Vamos pensar? Vamos ver? Rio de Janeiro Qual é a capital do Paraná? Curitiba 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 Florianópolis ou Palmas? Vamos ver? Curitiba Curitiba Qual é a capital do Acre? Belém Rio Branco ou São Luís? Curitiba Rio Branco Vamos ver? Curitiba Rio Branco Qual é a capital de Minas Gerais? Natal, João Pessoa ou Belo Horizonte? Vamos ver a resposta? Belo Horizonte, qual é a capital de Rondônia? Rio Branco, Teresina ou Porto Velho? Porto Velho, qual é a capital de Santa Catarina? Porto Alegre, Florianópolis ou Curitiba? Porto Alegre, Florianópolis, qual é a capital do Distrito Federal? Brasília, Goiânia ou Macapá? Brasília, qual é a capital do Ceará? Recife, Salvador ou Fortaleza? Vamos ver? Fortaleza, qual é a capital do Pará? Belém, Manaus ou Aracaju? Vamos ver? Belém, qual é a capital do Mato Grosso? Brasília, Cuiabá ou Campo Grande? Cuiabá ou Campo Grande? Vamos ver? Cuiabá, qual é a capital de São Paulo? Essa é fácil! São Paulo, Vitória ou Florianópolis? Vamos ver? Vamos ver? É São Paulo! Qual é a capital do Tocantins? Teresina, Palmas ou São Luís? São Paulo, São Luís? Vamos ver? É Palmas! Qual é a capital do Pernambuco? Goiânia, Manaus ou Recife? Vamos ver? É Recife. Qual é a capital do Rio Grande do Sul? Porto Velho, Porto Alegre ou Rio Branco? Porto Alegre. Por hoje é só. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. 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 Tchau.